Júnior Ferreira conquistando seu coração Eu queria ser tudo pra você Mas não foi assim como eu pensei Você me deixou tão sozinho Sem teu amor, sem teu carinho Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Com o coração sofrendo sem te ter Já não posso mais Preciso voltar atrás Não posso ir contra a razão Você é dona do meu coração Meu beber, eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu beber, estou Com tanta saudade Volta pra mim Que eu te amo de verdade Já não posso mais Preciso voltar atrás Preciso voltar atrás Não posso ir contra a razão Você é dona do meu coração Meu beber, eu sei Que eu errei Volta pra mim